Tá linda demais! Olé! Vamos fazer uma laca! Alaca! Quando da cor, sou o corpo, a vida e a juntar E disse alaca! Alaca! Como é que é? Quando da cor, sou o corpo, a brilhante e a bichar Novo e no momento da história Quando da cor, sou o corpo, o corpo, a brilhante e a bichar É proteção, é patrimônio cultural O afo-chefe diz o combo, faz o olhar pro carnaval Tá linda! É proteção, é patrimônio cultural O afo-chefe diz o combo, faz o olhar pro carnaval E disse alaca! Alaca! Quando da cor, sou o corpo, a vida e a juntar E disse alaca! Alaca! Tá linda! Quando da cor, sou o corpo, a brilhante e a bichar Tudo lindo, ancestral Vira o fundo da história Ele é imaterial É proteção, é patrimônio cultural O afo-chefe diz o combo, faz o olhar pro carnaval Veio da cor, sei da mina Vira o atrântico negro, pelo atrântico negro Vira o atrântico negro, meu beijinho e a correndo O sonho da mulher negra, seu beijo foi ensinado pelo mestre e a pedia E abrindo o alacénio natural! O sonho da coração todo mundo Alar com a sua filha lucia Eu disse alaca! Alarr com o mar, sou o povo assin Dewktani E assim, esse mundo ancestral, virou força da cultura, ele é de material Esse é o coronel da costa, conhecido como Alacá E o apóstolo é filho do sucomo, veio para conferenciar Ele disse Alacá Alacá Coronel da costa Ele disse Alacá 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 Vamos da costa do povo azul pra cantar Com o bumbum do pinto da estoura No bumbum da costa também tem o zucu Alacá É proteção, é patrimônio cultural E o apóstolo é filho do sucomo, faz um olhar pro carnaval É proteção, é patrimônio cultural Vai! O apóstolo é filho do sucomo, faz um olhar pro carnaval Eu disse Alacá Alacá Sim para a galera Alacá Eu disse Alacá 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 Para todas as emissoras aqui presentes Recorre a SBT TVF de Aracu É maravilha A TVF de Aracu É uma A A cima da galera É proteção É patrimônio cultural O Alconcebidos do Cômbio Faz o olhar pro carnaval Eu disse Alacá Alacá